Sabem como aplicar um círculo lateral corretamente ou um rodado de calcanhar corretamente da forma que você não precise de muito espaço para executar esse chute? Se você não sabe, vem descobrir esse segredo nesse vídeo, galera. Técnicas top! Bora lá! E aí, galera! Beleza? Eu sou o Lisano e vamos estar aqui na área. Eu sou o Lisano e vocês estão no canal Sandaba Chinesa SPC. Galera, estou trazendo para vocês hoje uma metodologia para treinar tanto o rodado de calcanhar como o círculo lateral ou rodado lateral, como queiram chamar. Beleza, galera? Então, método simples e eficaz. Então, como é simples e eficaz, vamos direto para o vídeo. Então, vamos lá, galera. O pessoal costuma confundir o círculo lateral com o círculo de calcanhar, ou seja, rodado lateral, rodado de calcanhar. Eu chamo círculo, beleza, galera? Então, olha aí. O primeiro foi o círculo lateral, que é aquele que pega com o pé na lateral. E o outro pega o calcanhar na cabeça. Algumas artes marciais usam pegando o pé, né? Mas a gente usa para pegar o calcanhar. Observe aí a diferença. A diferença é que o círculo lateral, ele não dá esse giro passando, né? Observe como o círculo lateral vem. Ele vem entrando, né? Ali no estômago. Agora, vamos ver aqui, galera. O que o pessoal usa erradamente. O pessoal usa erradamente abrindo a perna desse jeito. Onde o chute perde, poderia ganhar maior potência. Também, se estiver num espaço pequeno. Se tiver uma galera treinando e a gente for trabalhar esse chute, fica ruim. Por quê? Porque o pessoal leva o colega que está na lateral. Pode melhorar essa situação. Você tem uma parede aí em casa. Tá certo? Vai ficar próximo à parede. Bem próximo, galera. Bem próximo mesmo. Tá certo? Aí um pé de distância da parede, mais ou menos. Tá? Um pouco mais. Um pé e meio. Para que esteja executando de forma correta. Vamos começar aqui com o círculo lateral. Então, você virou e aplicou sem abrir a perna. E mandando no alvo, galera. Tá certo? Isso principalmente para os iniciantes. Mas tem uma galera aí que já tem um... E ainda faz errado nesse chute. Então, observe o círculo lateral. Aí, muita gente pode se perguntar. Caramba! Dá para fazer coladinho na parede? Dá para fazer se fizer corretamente. Você, ao invés de abrir a perna no chão, abrindo a perna. Você vai abrir a perna na hora correta. Vamos ver de outro ângulo. Desse ângulo aqui, tá? Deu de frente. Jameira parada aqui, né? Celular, melhor dizendo. Observe como eu estou coladinho na parede ali pertinho. E o chute sai por baixo. Ou seja, você gira, encolhe e chuta. Tanto o círculo lateral, observe, como o círculo de calcanhar, galera. Tá entendendo? Observe como eu abro a perna lá em cima. Onde é para bater exatamente na cabeça aí do oponente. Tem exercício aqui também, que é muito válido. Principalmente para o pessoal que é iniciante. Tá certo? Mas a galera que já está rodada também pode estar trabalhando esse exercício. Para que ajude a melhorar essa técnica. A ter o mapeamento aí da musculatura em cima desse chute. Agora vamos ver aqui em cima o circular de calcanhar. Levanta lá em cima e bate. O pé fica todo virado para a parede. Tá, pessoal? Vamos ver agora do outro ângulo. Vamos ver desse ângulo aqui o mesmo exercício. Beleza? Então observe. Chute aí, ó. Saindo para trás. Que é o circular lateral. Um exercício para trabalhar. Circular lateral. E agora abrindo lá em cima. Levanta fechadinha. E trabalha o golpe na hora correta. Que é atingindo o rosto do oponente. Tá certo, galera? Foi isso aí, galera. Então espero que tenham gostado. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Compartilhe. Tá certo? E diz aí se estão gostando desse tipo de vídeo. Tamo junto. Até a próxima. Sandar. Lá. 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 Legenda Adriana Zanotto